Neste momento os vestibulandos já estão nas suas devidas salas, realizando a primeira etapa do vestibular da FSM e agora o campus está um pouquinho mais calmo, o movimento diminuiu um pouquinho e para quem veio acompanhar os vestibulandos, dar uma força, o pessoal está mais por aqui sentadinho na grama, esperando Eu estou aqui com a Carmen e com a Ana, elas são irmãs, a Carmen veio acompanhar o seu filho que está prestando vestibular para a engenharia mecânica, né Carmen? Então, tu é daqui de Santa Maria, né? Por que tu optou vir e acompanhar o teu filho? Para ele ficar mais tranquilo e eu também, eu muito mais, eu acho, porque se eu ficasse em casa eu ia ficar bem mais preocupada que pelo menos eu enxerguei, eu vi ele chegar, entrar, agora eu esperar, né? E a senhora estava muito nervosa antes de começar? Não, não, não fiquei muito nervosa, não, não estava mesmo Tá bom, então, boa sorte para o filho E aqui é a Ana, né? Que no caso é a irmã da Carmen Qual a importância, né? De que a senhora acha de acompanhar, né? O vestibulando até o local da prova? Também, só para dar uma força para ele, tranquilizar, né? E a senhora está gostando aqui do campus, né? É um lugar... Já, já vim outras vezes acompanhar outros também, então agora acompanhando mais um E tem mais parentes da senhora, né? Fazendo vestibular hoje Uma veterinária e o outro nutrição E como é que está o coração aí? Nervosa? Aham, bem acelerado A expectativa é grande, então Tá bom, então, muito obrigada É isso aí, então, né? O campus está um pouquinho mais calmo hoje As pessoas estão aproveitando para relaxar enquanto as provas já começaram É isso aí, então, Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014 Música Música